Então, assim, como é que o contrato ele era firmado junto às unidades em salvo? Então, definido quais eram os indicadores que seriam monitorados, as equipes no início do ano sentam para a assinatura do termo de compromisso. Então, é nesse momento que participavam dois usuários do controle social na assinatura desse contrato, onde eles se comprometiam a várias cláusulas que o contrato traz. Um contrato de ação moral, ele não tem ação jurídica, um contrato firmado entre a equipe na busca de alcançar resultados de saúde. E aí, nesse momento, eles se debruçam sobre os indicadores de saúde, olham qual é a série histórica, como é que eu tenho uma série histórica, com o resultado para cada indicador, com o recurso que eu disponho nesse momento, seja de recurso humano, recurso estrutural, mesmo da unidade de saúde ou outros recursos, quanto é que eu consigo pactuar para aquele indicador. Por que a gente sempre procurou incentivar que eles olhassem para tudo isso e pactuassem indicadores realistas, indicadores que eles pudessem alcançar, que não fosse um motivo de desmotivação porque a equipe pactou alguma coisa muito distante daquilo que ela poderia alcançar. E que ela buscasse, aí, atingir esse resultado. Aí, eles pactuam cada indicador e aí começam a trabalhar com a rotina deles para alcançar esses resultados. Aí, o monitoramento que é feito de forma quadrimestral, na busca de você tentar avaliar como é que está sendo o desempenho, se há necessidade de mudar algum rumo ou implantar alguma nova estratégia para alcançar aquele objetivo. Quem assina o termo de compromisso? A chefia da unidade, dois representantes do Conselho Local de Saúde, a diretora do distrito e o secretário.